Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Tem uma mexida cruzada. Tem uma mexida aí. Seu Deus que vai sair. Se espera para enjar. Ele o soltou de atrair. Não fiz guia ainda. Ela vem 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 ainda. Ela vem. Aqui. Ela vem ainda. tudo essa seria um e essa lagoa velha aqui e mais essa outra li ó na frente essa aqui eu vou jogar ali porque não tem que fazer foi embora o terceiro o rato original da proline por enquanto normal o que? olha aqui ó no mesmo lugar que eu peguei lá não sei se isso aqui foi ver o que que tava acontecendo aí ó negrinha só negrinha aqui engraçado que a parada de lá é é branca e aqui mais preto não jogar ali ó aqui não tá corrado ó dá pra lá é nem nada ali ó 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 Sexta, um ratinho da praia, tô louca o trading hoje, o trading é miúda, mas tá saindo aí, rapaziada, mais uma. Porra, não vai aqui, mano, porra. Você veio tão louca ali. Tchau. 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 é assim editar em está aqui sem edição é uma grande chamando a atenção dela você é uma grande e aí 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 e sim eu achei de mato o meu Deus do tamanho sı ó a visão a fazer com um ato o meu retro aí e aí embora vaza daí eu vi ele quando eu��i cara mas não na verdade sim é porque eu interesse aquele que ele cata e se ele cata é melhor ó aqui ó eu pego ela vou mostrar pra câmera a mesma que ela seria um bom lugar para bater um morro imagina um dia que elas são bem atacadas, ele bateu aqui, tanto retareiro o cara pega eu digo que o bicho tá atacado, não importa, se tiver uma, ó, que nem essas vezes aí que eu passei jogando no ratinho, quantas vezes eu passei na cara de uma e ela nem bola, não deu hoje tá bom, mas ela não tá querendo pegar é, hoje tá, que nem essa hora é grande não é tão grande ó, viu né, tão vendo, só pancada, só, e como brigou cara, nossa senhora não tem né, você viu né, eu não conseguia trazer ela, e se eu quisesse trazer eu quero levar a vara de novo, viu, é por isso que eu falei pra você da distância bonita traíra cara isso que é tesão de bater final de tarde, saiu mais uma aqui gurizada bonita ó, pequeno lugar aqui, lugar mais ruim de pescar horrível esse lugar aqui é um barul néos também e aí Tchau.